Eu falsifiquei com uma Telecena premiada e eu quero saber quem vai dizer pra um cego que ele ganhou. Acompanhe aí, vamos nessa! Opa, oi, com licença, tudo bem? Amigo, me diga uma coisa, você pode me ajudar? Eu que eu comprei esse bilhete de Telecena aqui, eu queria saber se eu ganhei alguma coisa porque eu sou cego, eu raspei, mas eu não consigo enxergar. São três valores iguais, se tiver três valores iguais, eu ganhei. Você pode me ajudar? Três valores iguais? É, tem que ter três números iguais aí, de qualquer valor. Ó, cara, não ganhou nada aqui não. Não, ganhei não? Não, não ganhei nada aqui não. É ralado. Eu tenho deficiência visual e eu queria só saber se eu ganhei alguma coisa com isso aqui. Não, não dá, como que eu faço? É, tu vê aí se tem, tipo, três números iguais. São três? É, tem que ter três valores iguais, aí se tiver eu ganhei, aí tu me diz se eu ganhei, por favor, tá? É que eu não enxergo. Bom, não tem nada aqui não. Não, não tem nada aí não? Poxa, viu? Então tá, você me devolve para eu jogar no lixo, por favor. Não, eu jogo para você, já está ali do lado. É caminho onde eu estou indo. É? É, eu levo para você. Não, mas eu queria... Não, não, é que perto... Eu só queria saber se eu ganhei alguma coisa, eu só fiz raspar. Eu não consigo, né, enxergar porque eu sou cego. É, tem que ter três números iguais aqui. Se tiver três números iguais é porque eu ganhei. Sério? Mas eu não ganhei nada não? Moça? Com licença? Oi. Tudo bom? Você pode me ajudar? Nossa. Deixa eu lhe explicar, é que eu comprei essa telecena aqui e eu raspei isso aqui, eu não consigo enxergar, eu sou cego. Eu queria só saber se eu ganhei alguma coisa, você pode verificar para mim, por favor? Como é que eu faço para mim? É, tem que ter três números iguais. Se tiver três números iguais é porque eu ganhei. Moça, tem aqui três números, é essa, 50 mil. Três números é pedido. Sério? Sério. Você tem certeza? Tenho. Sessenta mil. Uhum. Sessenta mil, três vezes. Eu ganhei sessenta mil. Ganhou, se comprei os números é pedido, ganhou. Aqui tem lote, Erica, você se informa como é que você faz para resgatar esse dinheiro. Muito obrigado. Mas na verdade eu não sou cego. Eu tenho visão. Isso aqui é um teste social. E eu ganhei. Mas não foi sessenta mil não. Eu ganhei foi o dia por encontrar uma pessoa tão honesta quanto você. Obrigada. Que está batalhando a vida vendendo bombons. Tem uma câmera ali, ó.